Léo Santana foi até Praia Grande, no estado de São Paulo, para se apresentar no Estação Verão Show. Confira os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um Show do Gigante. Música Aplausos Aplausos Minha primeira vez em pé grande salada Aplausos O que é isso? O que é isso? Abraça a vida Vou cobrar até o 3 E vocês vão dizer Chegou Ok? Vocês gritam Chegou 1, 2 1, 2, 3 e... O nome da dona 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 Mais uma dona 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amei, amei cantar pra vocês, amei a energia, amei o carinho, o respeito, nossa, é memorável, beijo, muito obrigado praia grande, que Deus abençoe vocês, tamo junto.